E aí galera, beleza? Aqui é Rafael Mauri, professor de Lingua e Cultura Japonesa e a gente está no último episódio da tradução do mangá de Zelda. Como vocês estão vendo aqui, eu não estou começando hoje com a tela cheia, porque só para fechar com chave de ouro tem um problema aqui, eu esqueci de carregar a câmera, então estou fazendo no celular mesmo. A equipe Pensando Japão está fazendo muito conteúdo, a gente está tentando pegar umas férias de duas semanas, a gente vai trabalhar dobrado essas primeiras semanas de dezembro para poder postar toda semana que a gente tem feito. Galera, olha o nosso grupo do Telegram, a gente posta todo dia, sempre tem conteúdo bem legal de japonês, está sendo um trabalhão para conseguir manter, ressuscitar o Pensando Japão, que está voltando aí. Estou muito feliz com os comentários, a galera tem, vou colocar até o comentário aqui, dá uma olhada, cara, valeuzão aí, dá um sentimento muito bom ver que o povo reconhece o nosso esforço e gosta do que a gente está fazendo. Mas então, por causa dessa trabalhira toda, eu acabei tendo um problema aqui com a câmera, não preparei direito a câmera e estou fazendo isso aqui desse jeito, tá? O nosso editor vai ficar meio bravo, mas era tudo certo, tá bom, cara? Vamos lá para o último episódio de Zelda. Então, temos aqui, nosso último episódio, Aratanaru Tabidachi. De novo, esse naru aqui, né, é da língua clássica. Então, aqui seria Atarashi, tá? Ou Aratana, que na língua moderna também dá a ideia de novo, né? Atarashi e Aratana é novo na língua moderna. E Tabidachi é uma jornada, então é uma nova jornada. Tá aqui o Link adulto. No episódio passado, né, o Link conseguiu acertar um golpe bem no meio do peito do Ganadorf. E ele tá aqui agora. Aí ele tá falando aqui. Eu, né, o rei das trevas, o rei mágico, da magia, tem várias formas de traduzir isso aqui, eu vou ser derrotado por um moleque, por esse moleque, né? Link, ele tenta falar com o Link e cai. O resto aqui é só no Matopeia. Ele é gemendo, essas coisas assim. Mas eu tô libertado. Ela não conseguiu aguentar a energia do Ganadorf, né? E aí ela tá falando, nossa, agora há pouco, né? Sakyua, agora há pouco. Gomei, né? Me desculpa. Por eu não ter conseguido lutar junto com você. Isso aí. Tudo bem, Nabi. E aí começa aqui a cair o castelo. Aí o Link fala. Ganon joga. Kuzurerzo. O castelo do Ganon, ele tá demolindo, né? Tá acabando. Isso aí desse, apresse? Eles tão correndo, se apressando. E aí sobra só a base do castelo. Karemo. Hwarenautoko desu, né? Ele também era um homem tolo. Esse Tadashiki de novo, como a gente já viu várias vezes, né? É da língua clássica, a mesma coisa que Tadashi. O Motanuga é yueni. Esse yueni é por causa de, tá? Kami no chikara o seigyo dekizu ni. Então tá falando que ele, né? Por não carregar, por não ter esse coração cheio, é, com uma Tadashi. É um coração que é, como eu vou falar, justo, né? Por não ter um coração justo, com bastante justiça, né? Ele não foi capaz de controlar a força, né? O poder das deusas. Que era ele ter a three force do poder, né? Nemo korede watano desu, né? Mas a gente acaba com... Agora é o fim disso. Nani mo kamo, de tudo. Watan. Acabou. Tadakai ga, a luta? É, so. Tadakai ga, sim. A luta. E eles escutam o som. Dom. Aí o Link vai lá ver o que que é. Ganadorf ressurge aqui. Ganadorf. Ganadorf. Iktei. Iktei. Ah, desculpa. Ikte. Iktei tanoka. Estava vivo? Hum. Aí brilha aqui a three force da força. E ele vira aqui o Gennon. Que é esse javalizão. Chikara no toraifus ga. Bousou shita. Bousou é literalmente. Eu conheço de hageshi. Que é ser algo violento, né? Agressivo. E sou é hashiryu. Que é correr. É como se você... Sabe quando... É bem a ideia do javali. O javali, né? Quando ele... Ele fica meio loucão, assim. Ele quer fugir de alguma coisa. Ele sai correndo. Vai batendo em tudo. Ele derruba a árvore. Aí ele tá usando essa analogia, né? Tipo assim. É como se a three force do poder tivesse transbordado, tá? Com sobrecarga de poder. Essa é a ideia. Ah, essa é a Neibe falando aqui, né? Ganadorfua rinkue no nikushimi de ippai daio. Então, o Ganadorf está lotado de ódio para com você, né? Rinkue no. Ele tenta acertar o link. Sotiga. Sonokinara. Nosomotokoroda. Sotiga. Você, né? Você aí. Sonokinara. Se você estiver com essas intenções, né? Você tá com essas intenções em vez de matar. Nosomotokoroda. Tipo assim. É... É o que eu desejo, então. Tipo assim. Ah, já que você tá vindo com tudo. Já que você tá vindo com essa intenção. Então, eu vou fazer o que você deseja. Eu vou acabar com você. De novo, esse Sotokinara anda ali com o local, tá? Aí, ele tá lá. Onore rinkue. Desgraçado, rinkue. É certo. Aí, ele... Uaah! Aí, voa o Mase Soji, né? Com o ataque do Ganadorfua. Rinkue. Shikarishite. Rinkue. Aguente firme. Tanonga. Kuru teba. Esse teba é tipo o Datebayo lá do Naruto, né? Esse teba é pra enfatizar alguma coisa, né? Olha, ele tá vindo, hein? Teba. Então, ele tá vindo. Rinkue. Ele tá vindo aqui na frente do link caído. Aí, a Neibe falando. Ela sempre fala na terceira pessoa, né? Nabi. Mo. Nige na. Eu já não vou fugir mais, porque do último mês ela fugiu. Tatakau. Eu vou. Eu vou lutar. Aí, ele tá tentando acertar ela. Tchá. A Zelda pega aqui a Mase Soji. Rinkue. Mase Soji. Aqui a Mase Soji. E arremessa de volta pro link. Aí, o link pega. Ganondorfo. Matiga Erna. Ganondorfo. Não confunda. Não erre. Né? Porque ele tá mirando na fadinha. Omae no aite wa. O seu, né? O seu inimigo. O seu oponente. É esse eu aqui. Sou eu aqui. E acerta ele no rabo. A fadinha fala. É o rabo. É o rabo que é o ponto fraco. E ele vai acertando lá. Aí, tem a batalha e tudo mais. E ele pula e acerta o Ganon bem no meio. A hora que ele acerta aqui, a espada aqui, ó. Começa a brilhar, ó. Vum. É bem o som das espadas do Star Wars, né? Que é o Vum. É o V mesmo, né? Link, o Master Sword está falando. Aí, de novo, aqui tem o Chikara e ele colocou o Power. Então, para você, agora, para você, ela está te dando o maior poder, né? O Saiko, o maior poder, o melhor poder. E ela está dizendo para que você dê o golpe final no rei das sombras, no rei mago. E aí, ele acerta. Na hora que acerta, aqui, bem na testa. E aí, a Zelda, né? É, Roku Kenja Tachiyo. Ima desu. Ó, seis sábios, né? É uma fala bem assim de invocação. Haeraru wo tsukuritamaishi. Kodai no kamio. De novo, como eu falei, é uma invocação, né? Então, esse tsukuritamaishi é uma linguagem clássica, antiga até. Não se usa mais hoje em dia, mas que era uma coisa para falar com quem está muito acima, né? Então, vocês, deuses, vocês, deuses antigos, que construíram Hairulio. Imakoso, é agora, é nesse momento. Você sabe que na língua moderna é hirai-te, mas na língua clássica era hirai-te. Então, abram a porta de selamento, a porta que sela. Esse tamae, de novo, né? É uma linguagem usada para quem está acima. É uma linguagem clássica. Homuru é você enterrar, sepultar. Então, sepulte longe, bem longe, no inferno. Esse meifu é um inferno no conceito budista. Quando fala de goku, é mais no sentido cristão, tá? Mas os dois é inferno. Então, sepulte nos confins do inferno, é essa encarnação das trevas malignas, das sombras malignas, né? Que é o Ganador. E aí, cai aqui as luzes. E aí, o Ganador. Honore, Zelda, né? Zelda, desgraçada. Honore, Kenja-domo, desgraçado. Sábios desgraçados. Honore, Rinku, Link, desgraçado. E aí, ele é selado. Yoyaku, finalmente. Watanda, né? Finalmente acabou. Arigato, Rinku. Obrigado, Link. Ganadorfu wa yami no sekai ni fuin saremashita. O Ganadorf, ele foi selado no mundo das sombras. Kore kara, Hairuru no saiken da, né? A partir de agora vai ser a reconstrução, né? De Hairuru. Ore, kyorokishimasu. Eu vou cooperar, eu vou ajudar. Mas ela fez uma carinha triste. E aí, ela vai falar aqui. Hairuru ga futatabi. Heiya na tokiyo. Kizami hadimiru toki. Então, no momento em que a paz de Hairuru, novamente, começa a ser esculpida, né? Construída. Sore ga watashi tachi no wakari no toki demo arimasu. Isso também vai ser a hora da nossa despedida. Alguém que olha, tipo assim, hã? Ishikashi. Ah, vem aqui pra baixo. Antes de eu ter a minha Triforce roubada, né? Pelo Ganadorf. Eu tentei controlar a Terra Sagrada. Ishikashi. Sore wa totemo oroka na koto dattano desu. Mas isso foi uma coisa muito estúpida. Muito tola. Sonokeka. E como resultado disso. A Triforce foi passada, né? Caiu nas mãos dele. Sochite. Anata made. Kono arasui ni makikondeshimata. E aí, né? Então, até mesmo você foi envolvido, acabou sendo envolvido por esse conflito. Arasui ga sata ima. Agora é que esse conflito passou. Patashi wa nananime no kenji atoshite. Eu, na qualidade de sétima. Eu como a sétima sábia. Mastasuo do o nemuritsukase. Ou seja, eu vou colocar a master sword para dormir. Vou adormecer a master sword. Toki no tobira o tozasaneba narimasen. Esse tozasaneba narimasen é a mesma coisa de tomenakereba narimasen. Uma linguagem mais técnica, né? Mais formal. Ou seja, eu vou ter que, eu preciso fechar a porta, o portal do tempo. Kedo. Mas. Sonotoki. Neste momento que eu fizer isso. Toki otabisuru mitimo. Tozasarete shimaimasu. O caminho de você viajar pelo tempo também será fechado. Link. Ocarina wo watashine. Link. A ocarina, né? Por favor, me dê a ocarina. Imano watashinara. Toki no ocarina de anata wo motono didai ni haeshite agiraremasu. Mas se for esse eu de agora com a ocarina, eu poderei, eu consigo fazer você voltar para o motono didai. É como se fosse o período original, o tempo original. Motono didai? Tempo original? O que é isso? Tchok tomate te kurei. Pera, espera um pouco, espera um pouco. Eu não lutei porque eu fui envolvido em alguma coisa. Não foi isso. Eu lutei por você, né? Zelda por você. Eu, erradando do meu pai, né? Como erradando do meu pai, vou governar Hairuri. Link. Itzumademo konokuni no... Link, para sempre. Heia wo appais. Ela tá deixando o in aberto, né? Sa, kaeirinasai. Volte. Chorando, tá falando. Anata ga iru beki tokoroe. Para o lugar onde você deve estar. Anata ga aru beki sugata de. E na forma que você deve ser. E aí, que se ajoelha. Ore wa toki no yusha. Eu sou o herói do tempo. Itzu. Doko ni itemo. Haeruron tame. Zerudahime no tame ni. Tatakai masu. Eu sou o herói do tempo. Não importa quando, nem onde. Eu irei lutar por Hairuri e pela princesa. Aí, entrega o carinho pra ela. Ela começa a tocar a música. E ele volta. Arigato, Link. Sayonara. E aí, a fadidinha aqui. Começa a falar. Mou. Rippa na yusha nanda yo, né? Link, você é um herói. Você já é um herói esplêndido, né? Você já é um herói incrível. Nabi. Anshin shite mori ni. Kaereru yo. Então, eu a nave, né? Eu posso voltar para a floresta tranquila. Link. Eu te amo. Eu gosto muito de você, né? Isso é a fadidinha falando. E aí, ele volta para aquela parte que ele ainda não tinha puxado a espada. E volta a ser criança. Aí, tá lá na floresta. E aí, a cidade está toda feliz. E acaba com a cena do Link tentando reencontrar a Zelda. Então, o Ocarina of Time termina assim. É legal que aí depois vão ter alguns jogos que vão ser a continuação do Link adulto, outro que ele voltou, vai ser a continuação dele pequeno. Então, é isso aí, gente. Terminamos a nossa série do Clube do Livro, em japonês, o último episódio de Zelda. Eu gostaria que vocês compartilhassem, que vocês falassem a opinião de vocês, que vocês entrassem aqui, ó, no nosso grupo, no nosso canal do Telegram para dar a opinião de vocês. A gente coloca várias enquetes, assim, e a gente quer saber o que vocês querem, né? A gente vai tentar colocar... A gente tem conteúdo todo dia, mas a gente vai tentar aumentar o conteúdo do YouTube. Mas, para isso, a gente precisa muito de vocês. A gente precisa que vocês curtam, que vocês compartilhem, que vocês beijam os vídeos, que vocês comentem. E assim, a gente vai poder pegar esse conteúdo que a gente faz diariamente e talvez passar mais aqui para o YouTube. E, realmente, conseguir focar no que vocês querem, no que é útil para vocês dentro da língua e da cultura japonesa. Bom, inclusive, a gente vai fazer uma enquete no Instagram e no nosso Telegram, com algumas opções de próximas leituras. Mas vocês podem mandar mensagens diretamente também para a gente. Então, com isso, espero vocês nos próximos vídeos. E vai ter conteúdo todo dia em dezembro também. Não deixem de ver. Clica no sininho, gente. Sempre que é o sininho aqui, vocês vão receber o aviso, né? Tem conteúdo novo, vocês vão pensar no Japão. É isso. Tchau, tchau.